E ela pode começar assim também, é um, dois, três e... Como vai você? Procuro na cidade sem saber A música que toca na estação fala de saudade Como vai você? Procuro nos acasos sem sinal É isso, é isso. É uma mensagem muito forte. Como vai você? Procuro nos acasos no sinal Nas cruzes, nas leixinhas Muito chique. Nossa, tem um upgrade na música, né? É um encantamento, assim, é muita potência, né? É, não é mágico, cara. Quando abre aqueles acordes, assim, É muito mágico mesmo. Águas de amor na minha vida Com o sal no oceano Sabe, não sei, quem vai dizer Como vai ser nosso destino Como será, como vai ser Como vai você? Walk on the wild side Tem aquela... é boa inspiração do Walk on the wild side. Aham. Sérgio. Como vai você? Ai, é você. Tchim, 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 tchim. Falá, Fátima. Meu filho ia fazer o outro se vocês acharam. Quem é? Vamos esperar, né? Vamos ouvir? E você que se achou? Mas não. Estou gostando pra caramba, mas... Nessa? Podemos fazer outro. É. Quer fazer outro? Eu faço, se vocês quiserem. Como vai você? Não. 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 Não.